Música A operação da Adenarque foi realizada em Itacoaru Sul e também no Lago Sul na capital Palmas. Entre os presos, dois casais que seriam da mesma família, como explica o delegado responsável por essa operação. Essas investigações da Adenarque identificou esse núcleo criminoso, é uma associação criminosa até familiar, uma vez que duas das mulheres que foram conduzidas são irmãs, então esse indivíduo coordenava esse núcleo de traficância, então era um núcleo estruturado, nos locais havia câmeras de monitoramento, eles contavam com rádio transmissores, então foi cumprido diversos mandados de busca e apreensão, cinco mandados de busca e em dois endereços, um num condomínio aqui da região do Lago Sul e o outro numa residência do município do distrito de Itacoaru Sul. A operação foi nomeada como Pit Stop por causa de um dos cabeças do tráfico de drogas conhecido como Ferrari. Ele e outras três pessoas foram presos durante a manhã dessa quinta-feira. Dentro das residências foram encontrados vários tipos de drogas e um veículo que seria usado por Ferrari. O casal foi preso em flagrante por tráfico, a associação pelo tráfico foi conduzido, foi apreendido um farto material de entorpecente, crack, maconha, cocaína, um farto material para a embalagem de droga, já para preparar a droga para venda, além disso, veículo, dinheiro, celulares e também, como disse, câmeras de monitoramento que eles usavam para monitorar a ação policial e também rádio transmissores que eles utilizavam para se comunicar. Aldemar Júnior de Oliveira, Salvino ou Ferrari, como é conhecido no mundo do crime, morava com uma companheira em Itacoaru Sul e guardava parte das drogas na casa da cunhada e do companhado. O delegado detalhou que o quinto indivíduo preso não tem nenhum envolvimento com esse grupo criminoso. Não, o outro indivíduo foi preso, ele não tem relação com esse núcleo criminoso, foram cinco presos, né? Quatro integram esse núcleo criminoso e o quinto indivíduo foi preso em uma investigação autônoma. Todos foram conduzidos para a DENARC, Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos. Todos que foram conduzidos foram presos em flagrante, foram localizadas drogas em posse deles, então por isso foi dada a voz de prisão. Porém, esses quatro indivíduos, os dois casais desse núcleo criminoso, além do crime de tráfico de drogas, eles serão autuados por associação ao tráfico, diferente do outro indivíduo que vai ser autuado apenas pelo crime de tráfico de drogas. Legenda por Sônia Ruberti